Tá, mas só que eu tinha gravado e apagou. Olha que bonito. A gente ia passear aqui um pouquinho enquanto a gente resolvia os negócios que o Eduardo veio resolver aqui no centro. Queria gravar um pouco, mas meu celular apagou tudo que eu tinha gravado, mas tá fechado o passeio público hoje. Hoje não é aberto. O pessoal acha que tiraram hoje pra limpar aí. É que o Eduardo veio buscar o remédio dele. E aí a gente passou na frente, não ia chegar lá pra ver, só que tá fechado. Tchau. 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 Tchau.